Chega por hoje, o Peixar está cedo ainda, 9 horas da noite, mas vamos para o AP, vamos dormir que amanhã cedo tem estrada, ou melhor, tem céu para pegar, mas antes dá uma olhada nisso, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Liga-me em inglês, não é o que é peço, olha isso. Bem legal né, é gente para todo lado. Não sei de onde sai tanta gente, se bem que eu acho que são as mesmas pessoas toda hora viu, eu acho que são as mesmas pessoas, esperar um pouquinho aqui, porque não é possível, toda hora que eu passo aqui é tudo igual, tudo parecido. Não sei que eles estejam enganados, não é possível, deve ser copter, clone, acho que eles clonaram o povo aqui. Obrigado. 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 Analisa só esse semáforo, na hora que abrir, que bonitinho que é. E agora que não tem muita gente, porque já está tarde da noite. Dá uma olhada aqui bacana, bem legal. Obrigado. Obrigado. Pronto, abriu. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é segunda-feira à noite Não é cedo não Olha o tanto de gente que tem Sei de onde sai tanta gente assim Tá louco? É outro hotel agora Chega, tem que ficar pra ver Agora é minha vez de esperar o semáforo abrir Hoje o homem quase foi atropelado aqui Ele começou a atravessar um ônibus de dois andares Freou com tudo Depois que abriu o semáforo ele ficou parado uns dois minutos Acho que o coração dele quase saiu na boca Mas é legal Interessante Pronto, vamos nessa agora Ah que beleza Agora chega Vamos descansar um pouquinho Falou galera Abraço Falou Maral Natália Ai ai, se perder não dá não Maral Depois que inventaram o tal do GPS Ficou fácil demais Claro Natália, entendo tudo Absolutamente tudo Se bem que Eles não manjam muito nem de inglês também Quando eles vão conversar E conversa bastante Eles falam sorry Sorry, sorry Sorry pra tudo É incrível Mas é legal É isso aí gente Cheguei na porta do edifício meu aqui Que é esse aqui Tá meio escuro que tá apagado Mas é esse aqui Valeu Boa noite Bom dia pra vocês aí Tudo de bom Falou Maral Natália Abraço Boa noite 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 E aí Barra Bonita, Brasil, para despedir de Hong Kong, dá uma olhadinha aí pessoal, aí a minha irmã está aí também, a Márcia, Maicon, Padilha, legal, continua assistindo mais um pouquinho aí, essa é a minha despedida aqui de Hong Kong, muito bom, e esse é meu lugarzinho preferido, toda noite eu vim aqui, e essa vai ser a última, dessa vez, olha lá. Vamos dar uma voltinha aqui no meio para ver como que está? Gente, é lotado de gente assim, todos os dias, incrível, 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 é muita gente, todo lado, dá só uma olhadinha. Mas é muito bom isso aqui, é importante que pode falar o que quiser, que ninguém entende de nada mesmo, encontrei um brasileiro aqui em quatro dias. ver se eu acho um espacinho aqui, para mostrar lá do outro lado, aí aqui eu acho que vai dar para ver legal. E aí 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 É isso aí pessoal, vou ter que desligar que me ligaram da loja lá e eu não sei o que está acontecendo. Aqui já são tarde, mas aí eu acho que é horário de trabalho Até mais, depois eu respondo o pessoal e quem comentou alguma coisa Um abraço